É o Diário de Gravidência que está no ar. Vamos lá! Eu peço, o medo me atingiu Mas a cada dia que se passa eu sinto Que o meu mundo está ficando mais bonito E é você, neném Meu amor virou gente E me deixou assim Cada vez que se mexe Brota um risco Meu amor virou gente E me deixou assim Eu escuto seu coração Uma lágrima cai de mim Não vejo a hora de Olhar seu rostinho Saber se é parecido Comigo ou com seu pai Encostar você no peito Sentir o seu suspiro Choro e sono que não voltei mais Meu amor virou gente E me deixou assim